Um ouvinte que não se identifica pergunta, abre aspas, em alguns sites que me cadastro tem uma tal de pergunta secreta que tenho que escolher e dar a resposta. Tem sempre coisas como qual o nome do meu bicho de estimação ou o nome de solteiro de minha mãe e eu tenho que dar uma resposta escrita. Para que serve isso? Eles estão coletando informações indevidas sobre mim? Fecha aspas. A pergunta é interessante e bem pertinente, mas não se trata do que você está pensando. Muito bom, aliás, que você se preocupe com essa questão de privacidade, viu? Em primeiro lugar, fique tranquilo. O objetivo dessas questões não é coletar informações a seu respeito, mas sim facilitar sua vida no caso de você perder a senha de acesso ao site. Funciona assim. Caso você um dia esqueça da senha no site que te pediu para criar uma pergunta e uma resposta, ambas secretas, esse site vai te fazer a pergunta escolhida. Se você der a resposta certa para a pergunta, aquela resposta que você determinou durante o processo de cadastro, o site te deixa escolher uma nova senha. As respostas escolhidas só são usadas para isso e se você ainda estiver desconfiado, nada te impede de escolher uma resposta nada a ver com a pergunta, desde que você se lembre na hora H. Eu uso a seguinte estratégia para as perguntas e respostas secretas. Escolho sempre uma pergunta diferente e minha resposta é sempre a mesma. Isso poderia ser um risco para minha segurança, pois se algum espertinho deduzisse minha resposta única, teria acesso a todas as minhas contas em sites na web. Minha estratégia para evitar essa possibilidade é usar uma resposta impossível de ser deduzida. Uso como resposta uma frase comprida, complexa, que eu mesmo criei e que nunca escrevi. Dessa forma, garanto que a mesma não será deduzida por algum bandido que queira acessar minhas contas. Em suma, caro ouvinte anônimo, fique tranquilo. As perguntas e respostas secretas jogam a seu favor e, se forem usadas com cuidado, são um baita facilitador em tempos de inúmeros sites, inúmeros logins e inúmeras senhas. Perdão pelo atraso no post. A vida de blogueiro já não era fácil. Quando viram a vida de empresário e blogueiro, então, aí fica mais difícil ainda. Até a próxima.